Só tem esse cara aqui, matando Matar Vou chamar meu squad agora Wave, a gente tá a 14 Nossa, achei que já tava mais alto É, vai começar a 15 agora Eu tenho dois helicópteros pra soltar ainda E uma sentry Bota a sentry aqui em cima Ah, vou segurar mais um pouco Ainda mais que agora eu chamei o pelotão Ah, pode crer Ah, os caras tão chegando Cachorro, cachorro, fica ligado Nossa, juntou uns 3 cachorros em cima do meu pelotão Ah, velho, eles focam a porra dos squad Ai, ai, ai Da merda sobe e avisa que eu ajudo Ai, caí Nossa, eu nem sabia que eu tava caindo, velho É muito ridículo esse Revive aí, revive aí que eu pulo Nossa, tem um aqui por dentro É, eu tô ligado Aí, eu tava ligado, eu vi ele subindo a escada Ai, fudeu, vou cair de novo dois cachorros Puta que pariu, esse cachorro derruba muito rápido, velho Por isso que eu me cago de medo dessa porra desse cachorro Vem subindo, vem subindo Ai, deixa eu trocar pra arma boa aqui É por isso que eu me cago de medo dessa porra, viado Deve estar acabando já Nossa, vieram negros aqui em cima Ubidos de cima que eu cuido da escada Ah, pronto, matei Aí, levantei, matei Caralho Vamos lá pegar as coisas Vou trocar a chance só lá que você não gosta Nossa, eu perdi, eu perdi uns 3 perks, velho Ai, que streak, que streak, que streak Puta, pode crer Tem, ó, esse entregar é um chopper aqui que eu pego Tá tranquilo Pegar um vulture Eu perdi muito perk, velho Aí, pronto Tem que pegar a headshot Ah, não, tem que pegar 10 com kill streak, ó Aí, vai pegar já Ó, vou trocar essa porra desse, desse Vê se eu pego um perk bom aqui Porra, outro pick drop Vou deixar a munição ali, hein Já voltei pra casa Volta logo, volta logo, volta logo Você chamou o helicóptero, você chamou, né Ai, tem outra munição aqui, puta Tem duas munição, hein Ah, é, Veper não tem recoil nenhum comparado a AK, viado Ô, louco, a Veper? Comparado a AK-12? Você tá louco, a AK-12 tem nada de recoil, velho Caralho, eu ainda prefiro mesmo Ai, caiu um blast shield lá, hein Porra Pega lá Ah, não, eu tô sem, eu tô sem, eu tô sem Perdeu, então, pega lá, pega lá Deixa eu ver se eu consigo Deixa eu... Eu quero munição, viado Tô mal, hein Tem um monte, eu deixei duas Você deixou uma, eu tinha deixado outra No carpack de lá Se bem que já trocou Não, mas já trocou Ah, o cara subiu atrás Nossa Também que deu tempo de dator, não Aí Acabou Nossa, tem um... Vou pegar essa LMG aqui, velho Não, vou ficar com a Veper, velho Que se foda Ixi Vou pegar a munição aqui Deixa eu... Ah, você pegou o blast shield, né Já Deixa eu ver o que que eu troco aqui M27 Também vou deixar pra lá Virou munição Deixei ali, hein Tô subindo, tô subindo, tô subindo Chamar meu helicóptero agora Ah, deixa eu botar minha sentry aqui Já tá, já tá minha, já tá minha Ah, já tem, então tá Ai, como é que eu troco? Ih, agora eu não posso cancelar essa porra Pode, é só botar pro lado É só botar pro lado Ah, tá Tava apertando triângulo Ah, escudo desgraçado Pô, tem uma munição ali A sentry gun já foi Quando você puder botar a sua Ah Nossa, eu posso fazer um lean marotaço aqui, velho Pode crer, esse jogo tem lean Pode crer Olha lá Caralho, olha que filha da mãe Marotaço 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 Velho, eu acho que aqui a gente vai mais longe Do que nos outros mapas, hein, cara Eu tô achando mais tranquilo, sabia Você que tá mais exposto ao perigo aí Quando vem cachorro, você se fode É, o round de cachorro é foda Porque eles vêm imbando, velho É Já tá acabando Ó, já vai dar coisa de Quando matar mais um, já vai dar coisa Ah, já deu Não deu Não deu É porque matou no kill streak, tá menos ponto Pô, pega aí, pega aí, pega aí Dá pra eu segurar Eu ia pegar mais deixo Bota a sua centrigão lá em cima, lá Colocar É porque matou kill streak, dá menos ponto, velho Sacanagem Ah Você tá pôr a centrigão aqui? Aí na esquina, aqui, na esquina Bom, pode ser aí também Vem gente pro caralho daí Ah, deixa eu descer Ó, já vai subir, nego lá Desce logo, desce logo, desce logo Ai Filho da puta Ó, munição aqui Boa Cai, que por que aquele ali? Que tem um magazine com uma bolinha de atualizar Qual? Aí na frente Nossa, subiu um cara aqui, viado Subiu, subiu, subiu Eu tive que subir por causa do escudo Ó, dá um grito quando for assim Não sei se tu avisou, mas eu não ouvi Quando for assim, grita logo Porque eu tomei um susto Ai, ai, do meu lado Caralho, como esse cara? Peguei Ele deve ter passado pela escada Eu tava na varanda, foi mal Quase que eu morri pro escudo Puta que foi, eu sei lá Ai, outro escudo Vou morrer Caralho, morri pro escudo Ai, caralho, fudeu Tá, matou? Eu botei a C4 aqui Deixa eu até pegar de volta Antes que dê minha arma Vai ter um subindo por trás Não, desceu, desceu Vai subir pela outra, é É Só tem Ai, peguei balista que veste Ai, vamos lá Que por que é esse aí de frente? Sei lá Eu vou pegar esse focus aqui Que eu já tô sem de novo Já é Deixa eu ver isso aqui Dedo no gatilho De munição Dedo no gatilho Não lembro, velho Sei lá que merda é essa Não faço ideia Ah, já subi já, hein Vou usar um pré-dato aqui Só sem trigão já foi pro saco, hein Ele avisou aqui Ai, eu vou usar também Tá vindo cachorro Matei 4 cachorros, viado Conta pra death machine, velho Pode crer Eu matei 4 cachorros, cara Ai, nossa Eu caí enquanto isso Puta merda Nossa, cachorro, velho Pra variar Cobre aí, cobre aí Caralho, isso não é hora de recarregar Nossa Nossa, olha o bando Olha o bando de cachorro Caralho Eu vi, eu vi Pô, não pega na death machine não, Zé Mané Troca de arma pra pegar Esqueci Ó, tá vindo escudo ali embaixo Tá vindo escudo ali embaixo Acabou Acabou Nossa, podia cair que o streak, velho Já tô só com um só Aí, caralho Valeu, falou Pede de novo Vou pegar aqui a sentry aqui na frente Eu vou pegar o helicóptero aqui Já é Vou ver onde vai dar pra eu ir mais Tem um vulture aqui Acho que dá até pra eu chegar em outro, hein, cara Eu vou pegar outro helicóptero Vou ficar com três helicópteros Pô, era o que eu ia falar Mas deixa quieto Eu ia tentar pegar esse aí Mas pega Que nem ia dar tempo de eu chegar também, não Já vou soltar meu vulture E vou botar minha sentry lá em cima A sua já morreu, né Já Ai, meu olho Eu tô precisando do Slayer of End urgente Pra essa vector Ainda tá com a death machine ainda, hein Ah, mas já deve tá pra acabar já Ah, usa o quanto puder Ela tá piscando, ó Ela fica piscando ali Acabou já Acabou Ainda batei um cara Ó, tá chegando suprimento já Parar, minha véia Apertar nível 15, véia Já Caralho Eu usei ela O jogo inteiro Eu tô com a caça Eu tô com as duas no set Ah, escudo Ok Aí tem um focus e um toughness ali E um quickdraw ali Ah, quickdraw eu tenho Focus eu tenho Vou trocar aqui Você tá precisando de munição? Ah, eu recargo enquanto corre aqui Vou pegar Lex, isso aqui eu não tenho Se eu ver, tô pra cá só Vou pegar Pego Você já trocou um aqui? Ah, já peguei Deu um outro perk Que eu nem sei o que faz Não, a pergunta era outra Ah não, aí não É só ver cor Se ele tiver verde Ele trocou Se tiver amarelo Boa, muito obrigado Se fosse verde Sei lá, azul Aí entraria, né Ó, o cara de granada, hein Caralho Meu vulto já foi pro caralho Vou usar o Predator Tá vendo os cara de granada Nossa, é cachorro Puta que pariu Cachorro, não, gente Matei alguns caras Matei alguns caras Eu botei uma C4 de proximidade Aqui na escada de trás, tá ligado? Aham Aí vai me dar uma ajuda Eu tenho que ver Quando que ele recarrega C4 Porque não é Eu tava achando que era todo round Mas não é não Não é, é com o Max Amo, pô Ah, é o Max Amo Ah, entendi É, pô Nossa, tem um aumentador de dano ali, velho Não vai dar pra eu pegar Ah, escudo desgraçado Sai daqui Recuo, recuo, recuo Mata, mata, mata Ah, você tá me prendendo De munição urgente Tô quase sem nada na Veper Eu tô com pouca na AK Mas a Veper tá cheia A Veper tá cheia Só que eu queria ficar usando só a AK Pra upar ela agora Que daqui a gente não pode ficar pegando medalhinha Tá ligado? Caralho, quanta granada, velho Olha o cara lá onde tá, viado Olha lá Ele tá fazendo red glitch, viado Lá em cima, lá Tá tirando granada pra caralho em mim Vou lá pegar ele Peguei, peguei Morreu Porra, não veio munição Caralho Bom, vou soltar um helicóptero então Boa Eu tô com a Veper aqui Ah, minha C4 aqui funcionou, viado Pegou um cara de granada aqui, ó Eu nem tinha visto Se eu olhar, ver se ela tava ali Puta, ó Cuidado que agora é provável de dar merda Porque eu vou ter que usar a minha A RX e ela tá nível 1, velho Pode crer Quer que trocar comigo? Quer trocar comigo? Eu tô com a Veper Fia ainda no nível 7 Fica na varanda Fica na varanda Fica na varanda Eu botei uma C4 na escada Então não vai chegar ninguém pela escada Pra te fuder, entendeu? Faz o red glitch aí Tô fazendo o lean maroto já aqui já, filha Nossa, nossa, nossa É muito flint, velho Ainda mais com essa arma que tem muito zoom Por causa do red dot Meu Deus Flint não Recoil, né? Ah, dois escudos Dois escudos Me ajuda aqui Deixa ele subir de costas pra mim aqui Que eu mato Um eu já matei O outro desistiu Deve tá vindo pela escada ali Deve ter morrido Ah, morreu, morreu, morreu Subiu o outro, subiu o outro Bota uma C4 ali Bota uma C4 ali Eu não tenho, eu não tenho Caiu, tem outro Ah, mata, 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 mata Calma, tô recarregando, tô recarregando Caralho, isso não é hora de recarregar não, viado Ai Aí tem dois escudos aí ainda Nossa Meu Deus Eu tô bloqueando a passagem Nossa Não tá não Matei É, agora ele passou Daí, deixa eu pegar pra cá isso daí Ai Caralho Olha, ele me deu munição de Veper Sei lá porquê Não muita, mas deu Nossa, tem coisa ali embaixo Eu vou pegar É, deu munição de AK pra mim também Ele me deu umas 20 balas Sei lá Tem uns cara de Chainsaw, velho Na mão Tem poucos caras Tem poucos caras É Nossa, mas esse Chainsaw aqui tá me fudendo Eu tô sem Blast Ah, tá Eu deixei o Blast Não morreu, velho Ó, vou trocar aqui essas armas aqui Calma aí Eu preciso de munição, hein Não esquece M27, deixei a munição pra tu Saque rápido, quer? Recarga rápido Aqui, rápido Pera Pega aí, então Vou trocar essa outra aqui Recarga rápida Pega aqui, pega Você tem, né? Você ainda tem o seu Finalmente veio um desse Já voltei pra casa Precisa vir munição pra eu botar uma C4 aqui, tá ligado? Na hora que eu ia falar Repõe a C4 lá Você caiu Tá ligado? Veio uma galera Sim E pior que eu não tinha Cara, eu tô sem munição, viado Eu não devia ter deixado pra você Eu tô com 50 balas Puta merda Bom, qualquer coisa você grita Tô aqui de volta embaixo Soltei meu helicóptero Já tenho que o Strik pra soltar? Não, não tem nenhum Boa, boa Ai, caí, caralho Sobe aqui rápido Caralho, caí muito escroto, viado Esse dano é muito escroto A gente tem que se acostumar com isso Now, velho É Caralho, olha de onde o cara Tá me dando dano, velho Ele tá lá na puta Que pariu da colina, maluco Ai, que que é isso? Ah, é você, caralho Começou a bugar meu personagem Deixa eu passar, deixa eu passar Isso Caralho, tô quase sem munição, viado Eu tô com 20 balas Ui, ui, ui Tá vindo suprimento aí Tá vindo suprimento Ai, não peguei o nível da arma Puta que pariu Boa Nossa, peguei esse cara no final Tem um penkiller lá, você quer? Puta, eu quero Pega lá, pega lá, pega lá Vou tentar trocar os outros aqui pra munição Que tá foda, viado Vou tocar esse emitaque pra munição Não sei que venha um punk escroto de foda Nossa, eu já tô sem munição também Puta que pariu Ai, vou cair, vou cair Falando, a gente tinha que ter pego a LMG, viado A gente tinha que ter pego a LMG, cara Vou dar um aqui, hein Tô ligado Três caras Uma munição pra mim Caralho, deixa eu dar a volta pra te pegar aí, cara Na moral Caralho, dei de frente com o maluco Ai, munição geral Boa Tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando Quantos segundos? Dois Um zero Já era Caralho, deixou uma caixinha Morre não, não morre não Fica, é as tuas armas todas Caralho Ah tá, eu tava vendo aqui o Khan Caralho, eu tava vendo aqui o Khan Achando que era você caindo, velho Não Bom, deixa lá então que eu Você pegou Você pegou minhas coisas? Não, não tem como pegar, cara É igual um Ah, tá Aí, tô indo pro trás Porra É muito rápido, tá vendo, viado? Ah, agora eu fiquei com raiva Não era pra eu morrer, velho Não era pra eu morrer Esse cara da Khan só, velho Foi o mesmo que me matou Não era pra eu morrer O mesmo cara que me matou Tá que pariu Eu, cara Eu me livrei do cara do escudo Que tava no caminho Enchendo o saco Porra Wave 25, ó Ah tá Não fomos tão mal não Até foi bem Acho que os outros dois tinham sido 24 Os que a gente foi bem É, eu acho que foi o melhor de todos agora Pode crer Ah, caralho Eu fiquei estressado nesse final agora Desse cara me pegar ali, velho Que pariu Porque é muito rápido que a gente toma dano Foi bobeado Pois é, eu morri Nossa Eu morri, não Eu não morri rápido É, eu morri rápido Mas porque eu fiz besteira E eu tava de balista e veste, hein Eu tava de balista e veste Até que pariu Foi bom, foi bom Vambora Vamos pra outra